Essa notícia mostra que a inteligência artificial pode ser usada de maneiras inusitadas e para causas e projetos realmente de alto nível ou que tenham uma contribuição para a sociedade. Sempre tem riscos no uso dessa tecnologia, como até eu destaco na matéria. Para você ler a matéria em profundidade, é só no link da bio aqui, vai ter lá o conteúdo, está tudo no site, eu tenho trazido esses conteúdos e aí você tem o detalhe. Esse projeto foi criado em uma colaboração entre advogados, designers, refugiados que foram parar lá na Austrália e tudo o que eles passaram foi reproduzido por essa colaboração. Resultou até num livro impresso e num trabalho de checagem das criações pelos refugiados para mostrar o quanto estava próximo do que eles passaram e são imagens impactantes. Você pode ver mais algumas delas no link da bio. Mas mostra que sim, a inteligência artificial pode ser usada como uma ferramenta também para relatos que não puderam ser, não ter uma cobertura foto jornalística por questões variadas. E aí eles fazem essa reprodução hiper realista para ter essa repercussão e para dar esse espaço, para que as pessoas tenham voz de uma maneira que elas não teriam normalmente. Eu achei bem interessante, mostra como essa tecnologia vai ser usada das mais variadas formas e que tem um caminho aí de ferramenta muito interessante. E ao final da matéria, claro, eu alerto para os riscos da mesma forma que serve para contar uma história com a ajuda dos refugiados, validado por eles, com a ajuda dos advogados, o designer lá fez questão de fazer tudo com cuidado, também tem o risco, o lado de ser usado como está sendo usado para coisas ruins, para mostrar coisas que não aconteceram. E a gente tem visto isso na prática praticamente toda semana. Então, mas tem um lado positivo também. Eu achei que valia a pena trazer aí para você. Para ler no detalhe, entender como que é esse projeto, o que foi feito, o nome da exposição e um pouco mais do trabalho, é só clicar no link da bio e conferir. Vale a pena e aí você tem mais informações. Ok? Então é isso. Obrigado e até a próxima.